Olá, Rui Ludovina aqui para mais um episódio do canal Mentes Milionárias com todas as novidades do mundo cripto. E que dias isto tem sido, não é verdade? Tem sido realmente uma corrida para baixo e para cima, para baixo e para cima e mais para baixo do que para cima. E as pessoas estão, como em inglês dizem, capitulando. Nem sei se é uma palavra em português, mas o sentimento está muito negativo, apesar de que, olhem só para isto, esta subida vertiginosa. Não sei se está aqui, se está aqui. Como é que vai aparecer? Mas acho que vai ser deste lado. É deste lado, não é? Realmente, ontem tivemos muito flat, mas agora recuperámos. Eu, ontem não, este final de semana, isto é antes do final de semana, eu aproveitei aqui, e já vamos falar sobre, realmente, estas quedas, porque, é assim, eu quero que vocês pensem numa coisa, quando há sangue nas ruas, quando todo mundo está chorando, é a altura de comprar, tá? É sempre a altura de comprar nessas alturas. Quando vamos contra os nossos sentimentos, quando vamos contra o nosso cérebro reptiliano, que nos diz, não, 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 se todo mundo está vendendo, eu também vou vender. E eu vou comprar, tá? Então foi isso que eu fiz, comprei ontem, comprei ontem, ontem e ontem comprei muito mais do que ontem, ontem comprei, eu compro todos os dias, tá? Então, eu apliquei aquilo que eu partilho aqui, principalmente no grupo do Telegram. Mas, vejam só, não sei, é assim, há pessoas que estão aqui há muito pouco tempo na indústria, tá? E há praticamente ninguém me seguia o meu canal há seis meses atrás, quando eu tinha menos de mil pessoas por aí. Então, e muita gente não vê os mesmos vídeos todos os dias, apesar que se for investidor, eu aconselho que você veja informação todos os dias sobre o mundo cripto, se for investidor cripto. É o que eu faço há anos, anos, todos os dias. Eu estudo sobre o assunto, analiso, vejo como está o mercado todos os dias, tá? Então, se você segue este canal, já viu este gráfico, esta tabela? Montanhas de vezes, tá? Montanhas de vezes durante um ano que eu fui sempre partilhando. E nós estamos aqui em setembro, tá? E se você segue o meu canal, e segue os meus vídeos, eu expliquei o que é que era setembro. Olhem só, setembro, menos 1%, menos 20%, 2%, 6%. Agora vejam só, menos 7, menos 5, menos 13, menos 7, menos 7, menos 3. O que é que isto vos diz? Diz que em quase todos os anos, e que existe Bitcoin, em setembro o Bitcoin caiu sempre de preço. E o que é que diz, neste momento, hoje, neste momento, 0,52% é o quanto o Bitcoin caiu. Reparem só aqui, em agosto caiu 11,29% e agora só 0,5%. Em agosto do ano passado, 3,88%, 3%, 3,87%. E isto é num ano, ah não, mas este subiu, tá? Então se nós analisarmos aqui, nós temos sempre quase 15% de queda na conjunção agosto-setembro, com exceção dos anos, que é o bull market. Reparem, 2, menos 7, mesmo assim isto é um bull market, que depois, olhem só, explodiu, 27, 42, 46. Para o ano, é que pode ser aqui, olha, 1, 2, 3. Olha aqui, agosto subiu 65%. Eu estava no mercado nesta altura, eu entrei um pouco para aqui, mais ou menos. E depois ainda caiu 7, bull market. Bull market, que é quando tudo está muito entusiasmado. E tudo comprando. Não é tudo comprando. Eu já vou mostrar quem é que compra e quem vende nestas alturas. Mas então, se você segue o meu canal, sabia que isto ia acontecer. Por isso, os seus sentimentos deviam ser de paz e tranquilidade, do tipo, eu sabia. Eu sabia que isto ia acontecer. Estou preparado. E é uma oportunidade para eu comprar mais. Foi assim que eu pensei. E é isso que eu penso. Setembro é um mês complexo. Talvez até próximos 15 dias sejam piores ainda. Ah, é ruim piores, com certeza. É assim, mas como é que tu andaste a comprar? Se isto ia ser complicado, agosto e setembro, porquê que andaste a comprar em agosto? Porquê que andaste a comprar em julho? Porquê que andaste a comprar em junho? Porque é assim, tudo é probabilidades. E se não descesse? Não é? Então, eu estou comprando, porque até pode subir agora, nas próximas duas semanas, verdiginosamente. Mas eu aproveitei em comprar nos saldos de ontem, de hoje, que ainda está meio em saldos, de anteontem, porque os fundamentos estão cá. Estão a perceber? Os fundamentos estão tudo cá. Então, posso estar errado? Com certeza que posso estar errado. Ninguém tem bola de cristal, posso estar errado, tá? E então, porquê que isto aconteceu? Bom, eu puxei um monte de pessoas. É assim, Bitcoin, olhem só aqui o CoinDesk. Ontem, Bitcoin cai abaixo dos 25 mil dólares e com as altcoins, preparando para uma queda mais profunda com a venda da cripto ou da FTX. E aqui, eu tenho que vos dizer, se vocês não viram o meu vídeo de ontem, vejam, tá? Porque isto é assustar o mercado. Porquê que é assustar o mercado? Porque a FTX não vai vender 600 milhões de tokens da Solana, porque os tokens estão bloqueados e só podem ser vendidos durante um período de 5 anos. Ok? Há IL1s, tokens de primeira camada, camada 1, que têm uma inflação muito maior que isso. E ninguém está preocupado. Então, esse não é o problema. E o pessoal faz estas postagens, mas não deveria fazer. Deveriam analisar, como eu ontem mostrei, passo a passo, que não há stress, tá? E aqui está, Solana cai 6% em meio de tumores de despejo da FTX. Então, o comum dos mortais, o que ele faz é vender, tá? A pessoa que entrou no mercado há 3 meses atrás, aconselhada pelo seu amigo, irmão, etc. E que não entende nada disto. E se calhar até há mais tempo, e tem seguido informações erradas, entrou em pânico e vendeu. Tá? Mas, ao mesmo tempo, eu comprei. Eu comprei Solana. Estão a perceber? E as pessoas que eu conheço, que têm dinheiro, que têm dinheiro, que estão neste... Não é que têm dinheiro. Todo mundo tem dinheiro, nem que seja um real. Mas, que estão aqui há algum tempo, estão comprando. E eu já vou-vos mostrar o que é que eu queria dizer. Isto é investidores de longo prazo e investidores de curto prazo. É sempre a mesma coisa. As pessoas que reagem com muitas emoções e vendem nestes períodos, são pessoas com pouca experiência, estão a perceber. Ou então, estes que venderam. Claro que também houve os shorts que foram liquidados e pimba. E por isso tiveram que vender, foram liquidados. Não conseguiram aguentar a queda. Mas é isto. Vejam só que o Ron Neuner, que é da África do Sul, ele escreveu. Eu vou traduzir porque a tradução do Google é horrível, desformata tudo. Então, não estou traduzindo as coisas com o Google para colocar aqui. Vou traduzir aqui. Ele diz assim, isto é capitulação. Mesmo os investidores mais bullish, mais positivos, perderam as suas convicções e dinheiro para comprar nas quedas. Run out of conviction. Depois perderam as suas convicções e dinheiro para comprar nas quedas. E todos os outros investidores foram flushed, flushed com a água, foram corridos do sistema. Não ficou ninguém de fora para comprar e therefore, e por isso não há liquidez. Ficou pelo menos, olha, estava aqui um que era eu. É o princípio da última lavagem antes de começarmos o próximo ciclo. There will be a lot of FUD. Haverá muito mais FUD à medida que as pessoas justificam as suas decisões de vender e sair. E desistir. A palavra é desistir. Irão sentir como se os melhores tokens estão doomed, condenados. Your only job now. O seu único trabalho agora é manter-se no jogo. O meu melhor conselho é evitar o Twitter, evitar olhar para os preços e continuar a construir ou sair de férias. Tá? Então, é isso que é. E está tudo certo. Melhor é continuar no jogo, foi o que eu fiz. E nem... É assim. Eu não vou olhar agora para a minha carteira, quanto é que está lá. Estão a ver? Nas minhas pens, etc. Nem pensar, há uma que eu nem consigo ver, que eu mando só lá para... Já sei o endereço, mando para lá e só quando chegar a Portugal é que vou ver. Nem consigo aceder àquilo. Tá? Enquanto não chegar a Portugal, não sei. E porquê? Porque nada disso muda os fundamentos. Tá? As pessoas estão desistindo. As pessoas que não entendem. E ele diz aqui que os investidores mais positivos perderam as suas convicções. Amigos, é assim. Este pessoal mais positivo pode não estar há muito tempo no mercado. É preciso passar por um ciclo, pelo menos, para entender esta dinâmica. E entender que isto está a correr exatamente como esperado. Exatamente. Como eu mostrei naquela tabela, tá? Por exemplo, este cara diz assim. Eu vendi tudo o que tinha. Cada moeda que eu tinha, foi-se embora. I'm completely out. Estou completamente fora do mercado das criptos. Não consigo aguentar mais. É muita venda, manipulação. Tudo é muito intenso. Mas reparem, tudo é muito intenso para a psicologia dele. Tá? Porque é assim. Eu não sinto nada. Ok? Não sinto absolutamente nada. Nem super feliz, nem super triste. Negócios são insensíveis. Eles não querem saber dos meus sentimentos, dos seus sentimentos, dos sentimentos dos tokens. Nada. E isto é a maneira como nós temos que reagir a essa, tá? Cripto acabou. Estou fora. Estou muito feliz de vos ter conhecido. A vida tem sonhos. A vida tem sonhos. E cada um é maravilhoso. Desistiu. Ok? Pronto. Aqui o Tetranaut desistiu de tudo. E se calhar vai voltar quando os preços explodirem. Ok? Também já vos vou mostrar em gráficos como é que isso funciona. E depois o Run até escreveu aqui. E se não escreveu, quer mais outra postagem. Se você conseguiu continuar a ter mais algum pó seco para isto, bem jogado. Tá? Porque ele já não tem dinheiro para comprar mais. Tá? Mas já... Não sei porquê. Pronto. Mas eu sim. Eu já estava à espera e por isso deixei algum de lado para estes momentos. Tá? E mais virá. Mais virá, amigos. Mais virá. Até o final do ano há muita coisa que se vai passar apesar de subir e os lucros já não são tão... Não vão ser tão brutais como agora aproveitando estes saldos. Tá? Olha aqui o Ryan Selkis. Ele disse, estamos nos aproximando da dor máxima. Os mercados bear, que são os mercados em baixa, duram mais e vão mais fundo do que nós gostaríamos. Precisa de mais um par de capitulações, depois cortes e depois renascer. Isto está perto do pior sentimento que eu alguma vez vi. Pior que 2019, perto do que eu senti, foi 2015. Reparem, este cara está há mais tempo do que eu. 2015 já foi há muito tempo e não me lembro. Como é que ele sente? É assim, eu não consigo entender este pessoal, pá. Não consigo se ele está há tanto tempo. Reparem, já está no mesmo número de ciclo. Eu entrei em 2017, no mundo da cripto, ele é de 2015. Mas, é o mesmo ciclo, não é? Mas, se ele começou em 2015, ele passou por toda esta fase. Tá? Eu, no 2017, já estávamos em crescimento. Estamos no bull market e eu vendi mesmo no topo. Tive muita sorte. Quer dizer, mais ou menos. Tive com... Alguém me ajudou. E tive sorte, vá. E nós estamos passando exatamente esta fase que nós passámos 4 anos atrás. Exatamente, exatamente. Por isso, é tal e qual, pá. Não, é assim. A gente vai comprando. E se você não consegue gerenciar as suas emoções, faça compras automáticas. E nem eu olho para a carteira, a não ser em Fevereiro do ano que vem. Vá. E pronto. E vai acumulando aquelas moedas que você quer e deixe para trás. Pronto. E não se preocupe. Que é assim que as pessoas ficam ricas. Então, pessoal que comprou Bitcoin nunca mais se lembrou. E depois, quando viu o Bitcoin em 1000 dólares, foi ver que tinha lá 1000 Bitcoins. Pronto. É assim que se fica rico. Sem querer. E pode acontecer consigo também. Não estou a dizer que vai. Que a gente não sabe, de certeza, que o mercado vai explodir nos próximos 3 meses. Mas as probabilidades são muito grandes. E já agora, meus amigos, se gostarem do meu conteúdo, esmaguei aí o botão de curtir. Ajudem-me lá o canal. Vocês não sabem, não imaginam quanto ajuda uma curtida e um comentário. Ok? E por isso, eu agradeço imenso que isto é um projeto de uma pessoa só com o apoio aqui no background da minha mulher. E considero subscrever porque todos os dias, às 17 horas de Brasília, que eu vivo aqui no Brasil, em Natal, a 21 horas de Portugal, eu coloco aqui um vídeo. Ok? Continuando. Então, está todo mundo perguntando. Como é que o preço caiu e agora já voltou para os 26 mil? Muito simples. Porque houve os shorts a serem liquidados e houve os longos, os longos a serem liquidados e que sempre que aquilo batia ali nos 25 mil, havia compradores. O pessoal comprava, comprava, comprava. Por isso não deixou mais, apesar de haver pouca liquidez. Ok? Então, o pessoal aproveitou. E é isto que eu quero partilhar com vocês. Esta... Tenho aqui dois ou três gráficos muito importantes. Este diz... É assim. Isto é o balanço nas exchanges versus o supply. O que existe do Bitcoin a última vez que tiveram ativo. Então é assim. A preto é o que está nas exchanges. Estão a ver? Desde 2020. Tem vindo a cair. Está no mínimo desde 2018. Estão a ver? Pronto. Então está toda a gente a tirar os Bitcoins das exchanges. Depois temos aqui esta. Que é o que existe de Bitcoin que não mexe há sete anos. Ok? Sete anos. Sempre a crescer. Sempre a crescer. Cada vez há mais pessoal. E há um que é de dez anos que eu não encontro aqui. Não está aqui. Este é dos sete anos. Então. Só tem sete anos e este é o preço do Bitcoin. O cinza. O preto. É o que está nas exchanges. E este é o Bitcoin que não é mexido há sete anos amigos. Sete anos. Incrível, não é? É por isso que muita gente ainda que entrou no mercado depois não tem essa possibilidade. Mas continua a crescer. E tenho aqui um outro também. Que é o Bitcoin segurado pelos investidores de longo prazo. Verso e os investidores de curto prazo. Era isto que eu queria mostrar a vocês. Ok? E se você está aqui está de parabéns. Porque este gráfico pode ser o mais importante na sua vida de investidor. Isto abriu-me os olhos incrivelmente. Tá? Isto é o melhor do que há. Então. O amarelo são os investidores de longo prazo. O preto é o preço. Tá? Ah, desculpem. Este é total held by long. Total fornece... Pois, exato. Este aqui é o total que existe pelos investidores de longo prazo. E o preto é o preço do Bitcoin. E eu quero que vocês vejam uma coisa. Eles vão acumulando. Tem vindo a acumular. Estamos no máximo histórico. Certo? Mas quando há os picos de preços, eles vendem. E depois vão comprando. Eles vendem. E depois tornam a comprar. Mal acaba o bull market. Eles vendem, vendem, vendem e depois começam a comprar. Não tenho aqui do short. Short dos investidores de curto prazo. Mas o que é engraçado. Aqui não tenho, pai. Ainda estive à procura. Que é que os investidores de curto prazo, para estes preços aumentarem, eles estão comprando. Eles fazem tudo ao contrário. É por isso que o dinheiro vai dos investidores de curto prazo para os longo prazo. O dinheiro vai dos mais pacientes para os menos pacientes. Quem tem experiência. Quem consegue controlar as suas emoções. Ou quem se distancia emocionalmente destas coisas. Sem ser este rapaz que está aqui que diz que vendeu tudo. Que é um grande erro. E ele vai puxar os cabelos, se ele tiver. Se não for como eu. Quando chegar a altura em que o Bitcoin, agora daqui a uma semana, em que sobe mais um pouco. Eu sei. Ai, que estupidez. E se calhar ele vendeu quando estava mesmo em baixo. E agora viu o Bitcoin subir mil dólares. Assim, poxa, o que é que eu fui fazer? Ou então ele agora está fora do jogo. Já não vê mais nada. Está em depressão. E depois vai entrar. A seguir o halving. Quando todo mundo estiver já na loucura. E nós estivermos a ganhar 10 vezes o nosso investimento inicial. Estão a perceber? E é assim que se ganha dinheiro nas criptos. Fazendo exatamente o contrário do que a grande maioria. O segredo da riqueza está a ir ao contrário das multidões. Porque é assim. Se você for ao supermercado às 6 da tarde, está cheio. Se você for ao supermercado às 4 da tarde ou 3 da tarde, não está lá ninguém. Porquê? Porque a grande maioria, você fica sempre na fila. Quando vai à hora da grande maioria, está à fila. Eu vejo aqui a praia, está aqui em Ponta Negra. Está cheia de gente ao final de semana, sexta-feira à tarde. Cheia de gente. Agora, vou ali, vai ser espetacular. Vou treinar, não tem ninguém lá. É só, é tudo meu. Estão a perceber? Porque é ao contrário das multidões. E o dinheiro é exatamente. Quando toda a gente está chorando, quando há sangue nas ruas, é a altura de comprar. Quando todo o pessoal está com euforia e a dizer vamos todos ficar ricos, é a altura de vender. Porque você entrou cedo, teve calma, manteu-se no mercado e agora está. E agora vai ganhar 10 vezes o seu investimento atual. Ou 20 vezes, ou 30 vezes, depende como for. Estão a ver? Espero que tenham gostado do vídeo de hoje. Amanhã às 17 horas de Brasília e 21 horas de Portugal, cá estarei. Para mais dicas, para mais informação e até lá, tenham um resto de dia fantástico. Tchau, tchau.